A Polícia Judiciária Civil de Confresa, por meio da Delegacia Regional, com apoio da Polícia Civil do Maranhão, prendeu um homem de 52 anos foragido da Justiça de Mato Grosso pelo crime de tentativa de feminicídio. O fato foi registrado em Vila Rica em maio desse ano. A prisão ocorreu em São Luís. O início das investigações ocorreram quando esse indivíduo agora preso praticou uma tentativa de feminicídio contra a sua companheira, na época dos fatos, no mês de maio deste ano. Na ocasião, ele tentou matá-la, além de agredi-la fisicamente, iniciou uma sequência de golpes de faca, que não consumou a morte, em virtude de um amigo do casal que estava no local e interviu, conseguiu fazer com que ele cessasse os atos de agressão contra a vítima. Imediatamente, esse indivíduo empreendeu fuga do local, a vítima foi socorrida e salva com vida, apesar da gravidade das lesões. Então, após este fato, a Polícia Civil, a equipe da Delegacia de Polícia de Vila Rica, iniciou as investigações. Após a coleta de todos os elementos de prova, juntada dos laudos periciais, representou pela prisão, o delegado que conduziu as investigações lá de Vila Rica, o doutor Gustavo, representou pela prisão desse indivíduo. Após o decreto da prisão, então, iniciou o trabalho aqui do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional, realizando o monitoramento de indivíduos com mandários de prisão expedidos aqui pelas comarcas da nossa região. É um trabalho denominado Operação Amon, que vem transcorrendo já há algum tempo aqui na nossa regional. e após o intercâmbio de informações entre a Polícia Civil aqui de Confresa, Delegacia de Polícia de Vila Rica, com a Polícia Civil do Estado do Maranhão, foi possível localizar esse indivíduo, que estava na capital, São Luís. Então, após esse intercâmbio, foi feito um trabalho de levantamento lá no Estado do Maranhão e acarretando na prisão no dia de ontem. O suspeito já é recorrente na prática desse tipo de crime. Em ocasião anterior, ele teria praticado violência doméstica contra a enteada. Era um indivíduo já investigado pela Polícia Civil por crimes da mesma natureza, violência doméstica. Inclusive, antes do mês de maio, quando ele praticou essa tentativa de feminicídio, tinha uma investigação recente que ele tinha agredido a enteada, filha da vítima, já em andamento na Delegacia de Polícia de Vila Rica. Então, era um indivíduo recorrente na prática de crimes dessa natureza.